E aí meus bros e minhas broas, tô começando mais um vídeo de cabelo aqui no canal, tá bom? Hoje eu vou fazer com vocês a minha revitalização, tipo assim, a revitalização que eu faço sempre, forever, sabe? Já criei o hábito dessa revitalização, assim, sempre funcionar e eu saber que dá certo no meu cabelo, né? Que é o cacheado 3A, B, C, vocês sempre me perguntam, tipo, mas gente, é tudo uma mistura, cacheado. Aqui na frente é sempre mais ressecado em mim, aqui no meio embaraça mais, sabe? Aqui pra baixo eu tenho muito fator em colimento, o meu cabelo é desse jeitinho. Ele tá de... acho que 2 day after já, que eu amarro ele, prendo, assim, pra ele treinar e tal. E hoje eu queria usar ele solto, fazer um close e gravar um videozinho. Eu vou revitalizar ele e resolvi gravar pra vocês pro canal, porque é uma pergunta que vocês sempre me fazem. Aí como que você revitaliza no dia seguinte? Quem já gosta de vídeo de cabelo, você que é cacheada, você que já fez algum penteado meu aqui no canal, quem me conheceu através de algum vídeo de cabelo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? E deixa o like, se você não gostar desse, mesmo assim, porque tem outros estilos aí no canal, talvez você goste. Eu tive que deixar a câmera bem longe pra gravar pra vocês também esse vídeo, por conta do comprimento que ele está. Mãe, Dulce, o cabelo tá gigante, mulher. Tá mesmo. Pra quem ainda tá desatualizada, isso aqui, né, que eu fiz foi tipo um iluminado. Não é um platinado, não é um loiro. Eu iluminei o cabelo, então ele também... Apesar que, gente, eu não achei que deu muita diferença não, sabe? Eu achei que ia ressecar mais, mas... Eu estou tendo os cuidados bem habituais que eu já tenho com ele. Comprei umas máscaras que eu tô gostando muito, eu posso trazer rotina capilar com elas se vocês quiserem, tá? Testando. Essa aqui é de hidratação e essa aqui é de reconstrução. Mas olha quem chega de enrolação, né? Vou dar um 360 pra vocês, né? Eu priorizo, quando eu finalizo meu cabelo, o volume e leveza. Porque como ele tá grande, ele tá pesado. Então pra ele perder o volume é muito fácil. E, cara, eu tô indignada que o segundo DFT ele tá desse jeito, viu? Enfim, primeiro de tudo, um óleo vegetal. Tá? Você vai vir passando um óleo no seu cabelo, menina. Eu tô curtindo usar ele por conta do descolorimento que eu fiz, né? Porque eu já passo nas pontas e, assim, mais grossinho eu protege mais. O óleo, entendeu? É algumas gotinhas, né? Mas meu cabelo é grande. A gente chama de amelê-rele-brir-melê-cão. Enfim, ó. Primeiro eu já venho passando aqui, ó. Na frente, que é mais ressecado, tá? Então eu sempre dou prioridade de passar primeiro nesses da frente. Não tem muita regra não, viu? Vou amassando, mas ao mesmo tempo vou esticando. Óleo passado já dá uma diferença na minha cabeça. Dá, gente. Fala sério. Pra mim já tá até revitalizado. Eu tô quase me tornando daquelas pessoas que finalizam o cabelo com água. Vocês já viram? Finalizei o cabelo com água. Tô dando risada, mas é sério. Tô realmente fazendo finalizações mais leves no meu cabelo. Tô usando mais produtos liberados. Porque eu tô estudando mais sobre, tipo assim, realmente cuidar. Antigamente, a tia régua de receita caseira aqui no canal. Hoje eu tô procurando informação, entendeu? Pra ter um cabelo bonito e tal. Por isso que eu acho que ele tá assim. Nesses últimos anos. Aí ok, o sprayzinho de água, palhaça. Eu sou, né, gente? É pelo entretenimento. Ai, que chato. Essa menina só fala, não sei o quê. Porque às vezes tem esse tipo de gente, né? Que vem assistir o tema do vídeo. Que só tem o tema do vídeo. Não, gata. Vai ter minha personalidade aqui também enchendo o teu saco. Mas é o quê? Meu canal, meu amor. Mas enfim, ó. Esse sprayzinho aqui, gente, tem água, tá? Tem água. Eu também coloquei um pouquinho, um tiquinho do creme. E um tiquinho do óleo de rícino nele aqui. É um spray de day after mesmo. Que eu já deixo preparado. Eu passo mais aqui na frente. Porque se eu ficar passando no comprimento, vai tirar o volume. No comprimento eu só vou passar pra dar uma moldada em alguns cachos. Mas o principal é aqui na frente mesmo. Ó. Vou espalhando assim. Pronto. Óleo, água, creme. Aí, gente, eu venho assim com pouquitos. Ou eu começo aqui por baixo já, ó. Assim, amassando. Ai, eu adoro, adoro essa parte do creme. E agora a gente vem aqui em cima, ó. Fazendo tipo uma fitagem já. Já até desembarassa fácil, né? Aqui. Tem nojo, tá? Meu cabelo vai caindo mesmo. Quando eu vou revitalizando, o cabelo não para de cair nunca. Eu tenho uma linha de passar assim, ó. Com a mão assim. Entendeu? Eu sinto que ao mesmo tempo que ele puxa, ele não estraga os cachos. Para finalizar. Não vou passar mais creme porque eu não quero que ele fique lambuzado. Eu quero que ele seque logo. Entendeu? E eu quero que ele fique volumoso mesmo, o comprimento. Só vou separar aqui a brandinha para eu fazer o dedo lis. Fica um acabamento melhor. Separei aqui do meio. Que é como geralmente eu uso o meu cabelo. Aí eu venho com o creme. Prontito. Olha só. Já começa a ter uma forma aqui. Agora tem o pente garfo. Que vai me ajudar muito a ativar mais volume. Ai, você quer mais volume com o cabelo? Quero, gente. Eu gosto de volume, sabe? Nem é um complemento que eu gosto muito. Mas eu tô aproveitando que o cabelo tá grande. Porque quando eu cortar depois eu vou falar, ai, que saudade. Sabe? Eu jogo ele todo para trás assim. E prendo com a piranha. Eu deixo secar ele naturalmente sempre. Fica esse topinho aqui. Eu prefiro que ele seque assim. Porque eu não mexo nele. Por último e não menos importante. Eu vou fazer o baby hair. O baby hair é... Ai, gente. Sério. Ai, como que você faz baby hair no cabelo solto? É isso. Eu prendo com a piranha. E venho fazendo como se ele estivesse amarrado aqui. Aí na hora que eu soltar. Não vai dar para ver o baby hair que vai ficar sobrando. Sabe? Assim, lá de fora. Gente, dá super para disfarçar. Colocar o óculos. Porque eu tenho que enxergar no espelho lá atrás. Pega um pedacinho aleatório. Às vezes... Ai, não tem o baby hair. Pega um pedaço do cabelo mesmo. Que vai dar para disfarçar. E essa escovinha está uma merda. Mas você segura. Está vendo? Aonde você quer que fique a curva. E você puxa. Vocês veem que vocês entendem. Melhor do que eu falando. Vai só segurando para moldar. Aqui mesmo eu não tenho. Aí eu puxo o cabelo mesmo. E é isso. Aí não sei se eu gostei muito. Mas é isso, gente. Vai secar esse cabelo maravilhoso. Ele vai ficar assim... Sensacional. Papo reto. O bagulho funciona, cara. Deixa o like. Deixa o like. E confere o resultado. E olha só. Tchau. E é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Essa foi a minha revitalização. Tô finalizando o vídeo em outro dia, que eu revitalizei o cabelo de novo, da mesma forma que eu fiz aí no vídeo. Como eu disse, é minha revitalização padrão. Se alguém fizer, reproduzir e dar certo no seu cabelo e você gostar, bosta lá no Insta, me marca, entendeu? Aproveita pra me seguir lá também. Todas as minhas redes sociais são arroba ManoRakona, lá no Insta, lá no PPVizinho. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Qualquer coisa, manda pra suas amigas cacheadas, manda no grupo da família, compartilha com todo mundo, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, que é muito importante, vale muito pra mim. É sério, gente, não custa nada, é gratuito. Caraca, meu, caraca. Beijão, até o próximo e fiquem atentos. Ativem o sininho de justificação, que o próximo é vlog. Tchau. 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 Tchau.